de diário Mercosul. Olha, essa questão que você acaba de levantar foi e tem sido colocada na última reunião da Comissão de Monitoramento do Comércio, houve exatamente essa colocação sobre o desvio do comércio para a China. E combinamos, o assunto vai continuar se discutindo, foi justamente uma preocupação brasileira, porque nós queremos, ao mesmo tempo... Veja, o Brasil durante esses anos todos acumulou saldos comerciais muito grandes com a Argentina. Isso é normal, também não acho que isso seja nada de anormal. Mas houve épocas no passado em que ocorreu o contrário. Mas nós temos um superávit que tem atingido, fora esse ano de crise agora, 4 bilhões de dólares por ano. Então, nós temos que também ter uma visão cuidadosa. Não adianta a gente ter só uma política de retaliação ou uma política de dureza comercial e perder um mercado que tem sido importante para os industriais brasileiros. Agora, estamos contentes com tudo? Não sei, vamos discutir, vamos continuar discutindo. E essa questão específica que foi mencionada pelo... Ademir, 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 é uma questão que nos preocupa, efetivamente, o desvio de comércio. Porque não faz sentido a gente aceitar restrições e, para, digamos assim, permitir uma certa sobrevivência de alguns setores da indústria argentina. E isso está sendo aproveitado pela China. Já que nós estamos falando do Mercosul, que contribuição está dando o Ministério das Relações Exteriores para a entrada da Venezuela no Mercosul? Porque ela não consegue entrar. Parou lá no Senado. Mas está na Comissão de Relações Exteriores. Está parado lá. Uma contribuição maior... Desde que o Chávez xingou o Congresso Brasileiro, falou alguma coisa... A contribuição maior que nós podemos dar é continuar uma conversa. Eu tive... Mas eles não fazem parte do Mercosul? Eles estão... Eles estão com um pezinho no Mercosul? Eles não fazem parte porque o tratado tem que ser ratificado pelos quatro membros originais do Mercosul. Mas eles não fazem parte porque o Congresso Brasileiro ainda não... Não foi ratificado nem no Brasil, nem no Paraguai. Nem no Paraguai. Eu posso lhe dizer muitas coisas que o Tamarate está fazendo, mas poderia ser cansativo. Mas, quando eu achei necessário, me desloquei à Venezuela para ter uma conversa num sábado de madrugada com o presidente Chávez, da qual resultou o envio de uma missão. E nós termos, digamos assim, praticamente encerrado a negociação do programa de liberalização comercial bilateral. Mas não é essa questão, me desculpe. Não, mas isso é importante. Mas não é por isso que está parado. Não, sim. Não sei se é por isso, mas é uma das questões... Não, o presidente Lula já afirmou isso. É uma das razões alegadas. Era de que, digamos, não havia avanço na parte comercial. E a outra da ofensa do Chávez, ele vai retirar? Olha, bom, eu não posso julgar o presidente Chávez, ele achará o que deve... Eu só acho que isso é relevante. Desculpa, deixa eu fazer a pergunta de novo. Isso é relevante para impedir ou não que a Venezuela entre no Mercosul? Claro que quando houve esse debate, que foi dois anos atrás, mais ou menos, o presidente Lula, eu próprio, fomos os primeiros a falarmos que não podíamos aceitar. Há um certo tipo de observação sobre o Congresso brasileiro, sobre o Senado brasileiro. De lá para cá, isso não tem se repetido. Agora, se formalmente ele vai fazer uma carta pedindo desculpa, não sei te dizer. Ministro, o senhor acha que a política sul-americana... Aconteceram várias iniciativas sul-americanas de integração, por exemplo, a própria UNASUL é um exemplo delas, num momento, assim, num ciclo eleitoral, em que a maioria dos governos na região, com poucas exceções, Colômbia, Peru e tal, eram ou governos de centro-esquerda ou os chamados bolivarianos e tal. O senhor acha que a integração sul-americana, a maneira como ela ocorre, depende muito do signo político dos governos? Não, não acho, não acho. O presidente Lula tem excelentes relações com todos eles. Eu acabo, por exemplo, de vir a Colômbia, acabo de vir, quer dizer, já faz uns 10 ou 15 dias. Mas, do ponto de vista brasileiro, já que todo mundo sabe que isso virou um assunto de política interna e que a política sul-americana divide aqui dentro, é um fator de divisão. Infelizmente, se é visto assim por alguns setores, nós não vemos assim. Nós achamos que isso faz parte de uma política de Estado do Brasil. Parte da força internacional do Brasil decorre da boa relação que temos na América do Sul. E uma integração sul-americana vai fortalecer a todos nós num processo internacional. Então, não tem nada a ver com cor política. O presidente Lula se dá tão bem com o presidente Chávez quanto se dá com o presidente Uribe. E isso nós temos... E veja bem, uma das bases para que a UNASUR, as pessoas pensam que é tudo abstrato, mas não é abstrato. Uma das bases para que a UNASUR possa ter nascido foi um acordo de livre comércio que foi proposto inicialmente no governo Itamar Franco, muitos anos atrás, entre os países da comunidade andina e o Mercosul. E a Colômbia, que é um dos governos que você citou como não sendo de esquerda, teve um papel fundamental nisso. Fundamental no processo. O Peru também, aliás. Então, eu acho que essa questão não tem nada a ver com o signo ideológico. Mas a identidade ideológica ajuda, ministro? A identidade ideológica ajuda? Olha, eu acho que para falar a verdade, se você, digamos, deixa eu fazer... Eu acho que a pergunta tem que ser colocada de outra maneira. Se você achar que é bom haver identidade ideológica, cada um se pronunciará a seu modo. Então, se é melhor que seja eleito tal governo ou qual governo, de acordo com as suas preferências, você vai se manifestar. Ministro... Para a integração sul-americana não é necessário. Ok. Ministro, vamos fazer aqui mais um intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o programa Roda Viva, que hoje entrevista o ministro Celso Amorim. A gente volta já, já. A gente volta já, já. No último bloco de hoje, do programa Roda Viva, que entrevista o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Ministro, explica para o nosso telespectador o seguinte. Às vezes, a coisa muito teórica fica difícil até para eu entender, porque eu também sou leigo. Por que é que o Brasil não apoiou o candidato brasileiro para a presidência da ULIS, que foi apoiar... Foi só que conclui a pergunta. Foi apoiar um candidato de um outro país, me parece, o Egito, que havia até já criado algumas constelações por causa das opiniões a respeito de cultura, etc., etc., por que que não apoiou? Primeiro, porque não havia candidato brasileiro. Mas você mesmo entrevisteu o candidato brasileiro? Não, você não entrevistou o candidato brasileiro, porque candidato só existe quando um país lança. Hoje em dia tem nove candidatos à Unesco, nenhum deles é um brasileiro. Tem o egípcio, tem o russo... Então, o representante brasileiro lá em Paris se lançou candidato sem autorização do governo brasileiro? Ele não é representante brasileiro em Paris, ele é uma pessoa muito respeitável, por sinal. Ele é diretor-geral adjunto da Unesco. E ele se achou, ele achou que tinha credenciais... Sim, sendo isso. Deixa eu terminar de responder também. Ele achou que tinha credenciais para ser diretor-geral da Unesco. Eu não estou discutindo se ele tem ou não tem, porque isso também não é um concurso público, é uma questão política, são situações políticas. O senador Cristóvão Buarque também tinha o apoio de 80 senadores, porque um era ele próprio, 80 senadores para que ele pudesse ser também diretor-geral da Unesco. Então, o Brasil não tinha um. Na realidade, tinha dois pré-candidatos, pré-candidatos, porque candidato mesmo é comum só quando um partido político aponta. Então, eles se lançaram sem a anuência do governo brasileiro? Ah, claro. Não, eles se lançaram como pré-candidatos, na expectativa de poder obter o apoio do governo brasileiro. Eu não estou dizendo que isso não seja legítimo, mas tem todo o direito de fazer isso. E por que o governo brasileiro não encastifou um ou outro? Não, primeiro porque não é simples. Primeiro que a eleição internacional não é simples. E a imprensa é a primeira a criticar e citar as eleições que o Brasil perdeu. É muito mais complexo. Nós temos nove candidatos, tem o egípcio, tem o russo, tem a comissária europeia de relações internacionais. Mas esse é o Egito que o Brasil vai apoiar ou não? Espera um momentinho, você não me deixa terminar. O Brasil vai apoiar o Egito porque o Brasil tem uma política de aproximação com os países árabes. E eu quero aqui fazer um parênteses que vou fazer, que nos rendeu um aumento enorme de comércio com os países árabes, como a África, falando a grande maioria das embaixadas que nós abrimos, o embaixador Rubens Barbosa, foram na África. O nosso comércio com a África hoje é de 20 bilhões de dólares. Não, é uma troca. É maior... Não, não é uma troca, mas é um clima, é um conjunto de coisas. Dá uma vez que eu estou respondendo uma pergunta anterior, porque vocês nunca me deram chance de responder completamente. O nosso comércio com a África é de 20 bilhões de dólares. As embaixadas estão lá, não é para o Brasil entrar no Conselho de Segurança. Se ajudar para isso, tudo bem. Estão lá para fazer negócios. Há muitos empresários aqui da Fiesp interessadíssimos em voos para a África e vêm falar comigo a esse respeito, então não se trata apenas, inclusive, utilizando um dos países onde nós abrimos embaixada. Enfim, para não entrar em muitos detalhes, a mesma coisa aconteceu na América do Sul. A América do Sul hoje, eu estou tirando esse ano de crise, porque a gente não sabe bem o que vai acontecer, mas no ano passado, em 2008, a América do Sul absorveu 20% das exportações brasileiras. A África é hoje um parceiro comercial mais importante do que a Alemanha. Então, dentro desse quadro, eu falo números, porque números são uma coisa fácil da pessoa compreender. A nossa política não é mercantilista, mas, às vezes, é mais fácil entender com números. Com os países árabes, nós temos uma política de aproximação que se espera em vários campos. Mas uma delas é o comércio. E a outra é apoiar o representante de Fábio. E a outra delas é também apoiar o representante de Fábio. Então, faz parte de um acordo comercial? É o ministro. Desculpa, ministro. Não é uma coisa comercial. Então, se eu não estou entendendo, não estou entendendo. Não estou entendendo. É porque o seguinte, o Brasil, o presidente Lula fez pela primeira vez uma reunião entre países árabes e América do Sul. Nós estamos aqui em São Paulo, talvez seja a segunda ou terceira cidade com maior número de descendentes árabes no mundo, ou quarta, sei lá. Enfim, então, não é só comercial, é cultural. Se você fosse ver a exposição que nós fizemos quando houve a cúpula dos países árabes na América do Sul, você ia ver e seguramente ficar comovido, como eu, que não sou descendente de árabes, fiquei comovido de ver essa presença. Então, não é absolutamente, exclusivamente comercial. Eu estou falando do comércio porque números são mais fáceis de entender, porque as pessoas perguntam, abri a embaixada porque quer o Conselho de Segurança, voto na ONU porque é o Conselho de Segurança. Não, quem tem essa obsessão é a mídia, porque a mídia tem que atacar a política e tem que criticar o que é normal. Nós não temos essa obsessão. Nós temos preocupação com o Conselho de Segurança, como temos preocupação com outros órgãos, como temos preocupação com o Conselho de Direitos Humanos para sermos efetivos. E, com relação ao Egito, apoiamos um candidato que achávamos, apoiamos um país que lançou um candidato que tem chance de ganhar. Se vai ganhar ou não vai ganhar, não sei. Agora, dizer que o Brasil não apoia o candidato brasileiro é uma frase incorreta, porque não havia candidato brasileiro. Início, por que o Brasil não assinou o tratado pelo banimento das minas terrestres? Olha, eu devo te dizer, Cláudio, que esse é um assunto que me preocupa. Nem tudo pode ser resolvido de maneira simples e direta. Primeiro, o tratado é um tratado que envolve um certo número de países. Muitos países importantes, inclusive alguns que são citados sempre com modelo para tudo, como Estados Unidos e outros, não entraram. Aliás, os BRICS, eu creio que nenhum entrou também. Mas isso é uma questão mentira. Realmente, uma das poucas questões morais ali. Não, não posso terminar. Não, por isso aí. Desculpa. Então, muitos países não assinaram. Não é a ideia de que tenha um tratado. Porque muitas coisas se baseiam em pressupostos falsos. É como se fosse um tratado universal ao qual o Brasil não aderiu. Não é isso. Muitos países não aderiram, por razões várias que não sei quais são as razões deles. A nossa é que ele é um tratado desequilibrado. Por exemplo, ele permite certos tipos, não é Minas Antipessoal, é a bomba de cacho, né? É. Eles permitem certas bombas de cacho, segundo eles, mais avançadas, que seriam, entre aspas, mais humanitárias. Então, e se deu fora de um processo da ONU. Nós preferíamos que isso tudo se desse dentro do processo da ONU, na conferência de desarmamento ou na convenção sobre armas, sobre armas convencionais, porque todos participariam de uma maneira mais democrática. E também se evitaria essa distorção de permitir que certo tipo de arma de cacho seja usada e outro tipo não. Mas eu acho que é um assunto que merece continuar sendo examinado. Isso. Tem a ver... Pelo lado humanitário. Eu acho muito importante. Não é para entrar no processo de segurança. Não é para entrar no processo de segurança. Não é para entrar no tratado. É porque as bombas caem só para o... E se transformam, na verdade, em Minas Antipessoais, porque elas ficam no solo depois do combate. Na época, se explicou muito que era por questões de interesses da indústria de armamento brasileira e tal. Tem alguma coisa nesse sentido? Olha, o Itamaraty não controla a indústria brasileira propriamente. Quer dizer, nós sabemos quando uma empresa quer exportar. Segundo eu for informar, há uma empresa brasileira que pode exportar esse tipo de armamento. Agora, eu diria, francamente, que esse não... E há esses outros aspectos que eu mencionei a você também que são importantes. Ministro, os internautas estão insistindo numa pergunta que eu acho importante, assim, que é várias... Fizeram várias perguntas nesse sentido. O que é possível fazer sobre a discriminação e a falta de respeito com os brasileiros, especialmente nos aeroportos? Parece que o senhor também já se rebelou contra isso. Olha, a vida é dura, viu? E o mundo não é um lugar fácil para se viver. Se fosse que a gente escolhesse todos os países, como a gente pode escolher os amigos. No mundo, a gente tem que viver como vizinhos. Você tem que ter os que têm e vai em frente. Como pessoas, você se relaciona na sociedade. Agora, o que nós temos procurado fazer? Dar o máximo de proteção a esses brasileiros. Parte do aumento de postos que nós tivemos foram na área consular para dar mais proteção aos brasileiros. Quando foi necessário haver uma negociação política, como foi o caso da Espanha, houve uma negociação política. Agora, se me perguntarem se a gente pode evitar de todos esses problemas, eu direi que não. O mundo é complicado. Da mesma maneira que, volta e meia, vêm pessoas de outros países no Brasil e são recusadas nos aeroportos. Mas não na mesma quantidade, né, ministro? Não estou justificando, mas as coisas são complexas. Emílio, mas não na mesma quantidade, né? A gente, não na mesma quantidade. Lá, na Europa, especialmente a quantidade de brasileiros que mandam para cá, é muito maior do que nós mandamos de volta. O Eropa, você quer a minha opinião? Eu acho que isso é lamentável. Eu acho que a Europa tem, hoje em dia, um julgamento preconceituoso contra o estrangeiro, sobretudo se vem de um país em desenvolvimento, e isso se reflete agora. O que a gente pode fazer, a gente faz e tem ajudado. Por exemplo, nós conseguimos a regularização de muitos em alguns países, sobretudo conseguimos isso em Portugal. Com a Espanha nós negociamos, houve uma redução dessas recusas. Agora, eu estou sendo franco e honesto, poderia dizer, não, vamos resolver tudo. A gente procura. O presidente Lula levantou em conversas, inclusive, com o presidente da Comissão Europeia, ali, com o Durão Barroso. Então, nós tratamos isso politicamente e tratamos operacionalmente. Agora, se me perguntar, pode resolver totalmente? Vamos tentando fazer o que podemos. Ministro, o senhor acredita que depois, com a eleição do presidente Barack Obama nos Estados Unidos e a nova visão do eixo do Departamento de Estado agora para a América Latina, a relação entre Brasil e Estados Unidos vai sofrer alguma mudança significativa, principalmente no sentido de uma maior aproximação exatamente nesses fóruns internacionais? Olha, eu diria a você o seguinte, o Brasil e os Estados Unidos têm um diálogo ótimo. Já tinham também no governo Bush. A gente podia discordar em algumas coisas, concordar em outras, mas o diálogo era respeitoso e era sobre temas como a OMC, que foram lembrados aqui, temas financeiros, o presidente Bush. Então, existia. Agora, o presidente Obama tem muito mais semelhança com o presidente Lula. E ele tem uma visão muito mais social dos temas. Então, eu acho que, por exemplo, cooperação no Caribe para produzir, por exemplo, inclusive etanol, usando muitas vezes até usando... Eu vou dar um outro exemplo do Caribe. Isso aconteceu num país com o qual a gente já tinha embaixado, mas pode acontecer em outro também. A Jamaica importa etanol brasileiro, que é desidratado na Jamaica e vendido para os Estados Unidos. Então, essa cooperação que pode se estender, inclusive a produção local, no Caribe e em outros lugares, na América Central, vai se acentuar cada vez mais. O diálogo ficou claro. Você mencionou, alguém mencionou, creio, a Unasul. O presidente Obama pediu para encontrar a Unasul. Como aqui no Brasil a gente gosta de tudo que tem um bom selo externo, então, de repente, o presidente Obama deu um selo de credibilidade à Unasul, a pedido que agora ela vai ter também uma boa. Na estrela dessa mesma pergunta. Agora, tiveram excelentes relações em termos ao G20. Em relação a Cuba, nós dialogamos o tempo todo nesse tema da OEA. Os Estados Unidos andaram fazendo alguns apelos a países europeus e a países estrangeiros para aceitarem presos de Guantánamo, por exemplo. Alguém no Itamaraty cogitou da possibilidade de se aceitar algum preso? Não, não cogitei e nem creio que isso será cogitado no Brasil. Ok. Margo, olhos, por favor. Ministro, pegue a carona na pergunta do colega. Guantánamo é um bom exemplo. Quantas foram as propostas no Conselho de Direitos Humanos? Eu estou dizendo um aspecto que o próprio presidente Obama criticou. Quantas foram as propostas no Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre o Guantánamo, de relator especial sobre o Guantánamo? Nenhuma. Então... Ampliando a pergunta anterior um pouquinho, com o presidente Obama, o senhor vê a política americana para a América Latina mudando muito ou se aprofundando? Qual é a prioridade? Eu acho que o presidente Obama compreende mais, tem condições de compreender melhor o que está em jogo na América Latina e na América do Sul, o processo de mudanças que ocorrem na América Latina e na América do Sul, os problemas que isso coloca, mas também a necessidade de ser imaginoso e criativo para resolver esses problemas. Eu, francamente, não me cabe, como eu disse, tinha boa relação com a Condoleza Rice, tive boa relação com o Colin Powell e o presidente Lula, tinha uma relação muito boa também de trabalho com o presidente Bush. Bush, mas a administração Bush tinha muita tendência de ver as coisas preto e branco. Eu acho que, por tudo que passou na vida do presidente Obama, ele tem mais condição de compreender que a realidade, às vezes, é um pouco mais cinza e que exige, portanto, maior sutileza. Vai ter prioridade a América Latina na política dele? Olha, essa coisa de prioridade é relativa. O Iraque teve prioridade e eu não sei se isso foi bom para o Iraque ou não. Quer dizer, vamos ver o que eu acho que tem que ter crescentemente uma atenção e atenção para, sobretudo, em relação aos países mais pobres da região. Em relação aos demais países, eu acho que tem que ter compreensão. Abertura de mercados, de uma maneira que não seja impositiva. Eu não posso julgar o que se passa em outros países, mas muitas coisas que, por exemplo, estavam, que vinham no bojo de um acordo tipo Alca seriam muito danosas para o Brasil, inclusive em termos ambientais, em termos de política industrial. Ministro Celso, nós estamos encerrando o programa. Rapidamente, o seu colega Celso Bink, do Meio Ambiente, é favorável à legalização da maconha. Que opinião o senhor tem sobre isso? Bom, eu deixo isso para os especialistas. Ministro, muito obrigado, então, pela entrevista aqui conosco. Muito obrigado. Bem, nós queremos, então, agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Queremos agradecer também o ministro Celso Mourinho aqui conosco, a bancada de entrevistadores, e a sua atenção e também com sua colaboração. Quero lembrar o seguinte, as perguntas que foram enviadas e que a Carmen tem aqui conosco, elas serão, obviamente, destinadas ao nosso entrevistado de hoje. Quero lembrar também que o Roda Viva é apresentado toda segunda-feira, ao vivo, na internet, às seis e meia da tarde, por isso você falou por e-mail, e pode ser visto também na íntegra, sem cortes ou qualquer tipo de edição, às dez e dez da noite, aqui na TV Cultura. Boa noite, uma boa semana, muito obrigado pela sua atenção, mais uma vez, e até lá. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto